Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, um vídeo de hoje galera, nós vamos falar dessa bichinha aqui ó A nossa querida Polar DX5, né? A gente comprou ela em janeiro, dia 10 de janeiro que ela chegou, na verdade comprou antes do ano novo E ela chegou pra gente no dia 10 de janeiro Aí ó, adesivo, lona, a lona está aqui secando, né? Pra poder manusear agora, fazer o acabamento E eu não sabia galera, vamos ligar ela aqui, vamos ligar ela aqui, a gente liga aqui Eu não sabia galera, quantos metros que eu imprimi até hoje E aí eu pedi pro meu fornecedor, né? Pra ele me passar quantos metros que a gente imprimiu Quantas lonas e quantos adesivos eu comprei Aí ele me passou o relatório E... Eu já quero agradecer aqui o pessoal da Empório do Adesivo, né? Onde eu faço as minhas compras Não tô recebendo nada por isso, tá galera? Mas tô indicando eles Porque eles se dispuseram aí Foi, na verdade, a melhor empresa que me atendeu Talvez não tenha o melhor preço Talvez não tenha a melhor qualidade, melhor material Mas pense no atendimento, cara Eu quero agradecer a galera da Empório do Adesivo Se estiver assistindo esse vídeo, né? E... A gente comprou galera É... De janeiro até aqui Se eu não me engano, acho que foi 22 bobinas adesivo Né? E 4 bobinas de lona Tá? A bobina adesiva Ela varia aí É... Adesivo transparente Adesivo promocional Adesivo blackout, tá? Agora a lona não A lona sempre pede a mesma lona Ela dá 1,80m por 50m, né? Então são 90m por bobina E de adesivo geralmente dá aí na casa de 75m² por bobina de adesivo Então, tendo esses dados, né? Então vamos lá 22 vezes 75m² por bobina de adesivo Dá 1,650m de adesivo Agora é... 4 vezes 90m² por bobina de adesivo Dá 360m de lona Mais 1,650m Dá no total 2,000m de impressão Na polar DX5 Então nós imprimimos até agora, galera 2,000m Pra muitos Pra muitos Eu sei que vai ser tipo assim Nossa, aliás É muito pouco Amém Eu também acho Acho que devia ter vendido mais Mas pra outros Vai ser muito, né? Então isso aí vai variar aí De pessoa pra pessoa Talvez a pessoa achou que tivesse rodado muito mais Nossa, a gente tivesse rodado já 100 mil metros Tantos metros Não, galera Foi isso É... No começo A gente gastava aí 1, 2 bobinas por mês, tá? Agora, graças a Deus Com esses clientes que a gente tem agora Que são clientes que pagam as contas Que a gente conseguiu adquirir com confiança Muito trabalho Muita conversa também Muita negociação Porque essas coisas não brotam Não caem no colo da gente, né, galera? A gente tem que ir atrás e mostrar nosso serviço Nosso atendimento Nossa agilidade Também tem a questão da arte envolvida Ter que montar a arte Fazer uma arte bacana Uma arte que vai vender, né? Pra depois fazer as amostras Ver a qualidade da impressão Cara, é várias coisas que vai É... Somando tudo isso Pra gente conseguir Adquirir esse tipo de cliente Hoje, graças a Deus A gente tá rodando Uma bobina por semana, cara Então são 4 bobinas por mês A gente já Duplicou, né, praticamente A demanda que a gente tinha No começo Quando a gente adquiriu E se Deus quiser A gente vai aumentar ainda mais Porque a gente consegue Geralmente aí É... Pela produtividade dessa máquina A gente consegue Zerar uma bobina por dia Imagina a gente chegar Uma bobina por dia, cara Aí eu vou ficar feliz demais Aí eu vou ficar feliz demais Aí eu vou ter que comprar outra máquina, né? Se Deus quiser E se Deus permitir A gente vai fazer isso acontecer Beleza, pessoal? Então vamos lá Então nós temos 2 mil metros Né? De impressão aqui A gente varia muito, tá, pessoal? A gente cobrar 70, 100 reais Tem material que a gente cobra 220 reais No metro quadrado Mas também O mais baixo Que eu já vendi aqui É 35 reais no metro quadrado Para terceirizados, tá? Já rolou De eu imprimir 35 reais no metro quadrado Para terceirizados Para clientes Assim Que pagam as contas, né? A gente varia aí de 70 a 50 reais No metro quadrado Beleza? Então Vamos fazer aqui um cálculo No meio do caminho Né? Não 100 Não 220 Não 35 Mas 50 reais No metro quadrado Vamos lá Vezes 50 reais Que é No metro quadrado Dá 100.500 Beleza? Eu gastei Lá no impório do adesivo Na média De 16.000 reais Tá? Então dá 84.500 Eu gastei Mais ou menos De tinta Graças a Deus O Abploters Me deu Um kit tinta Mais um Meio litro De tinta azul Né? Eu quero agradecer Mais uma gregada Do Abploters Eles não tinham obrigação Tá, galera? Porque a gente não é patrocinado Eu não sou patrocinado Do Abploters Tá? Eu Eu Divulgo a Abploters Como divulga a Iron Laser Tá? Também não sou patrocinado Da Iron Laser Mas eu divulgo os caras Porque os caras São bons mesmo Sabe? Os caras Me deram atendimento De primeira É Após venda De primeira Né? Até hoje mesmo A Iron Laser Também Não tem Eu não tenho mais garantia Deles, cara Os caras Me atendem super bem Manda gabarito Então, galera Vê que se Tava precisando Lá no vídeo Tô mandando um gabarito Pra você Agradeço demais, viu? Outra empresa Muito filé Tanto Abploters Como Iron Laser Maravilha? Então vamos lá Eu gastei mais ou menos De tinta aí Vamos por 4 mil reais Mas acho que não chegou A ser isso, tá, pessoal? Menos 4 mil 80 mil Então Eu paguei na máquina, galera Eu paguei na máquina A gente pagou 30 mil reais Ela à vista Tá? Paguei 30 mil à vista Inclusive no dinheiro Dinheiro vivo É Mais o notebook Mais É A estrutura aqui Que a gente tem que fazer Né? Colocar, condicionar Tudo Obviamente Se você já tiver Uma sala de impressão Vai ser muito mais fácil Eu não tinha, galera Eu tive que alugar aqui Preparar aqui O caminho Pra colocar ela, né? O ambiente Então eu gastei na margem Aí mais ou menos Uns 5 mil reais Né? No break Né? Aqui o meu break dela Ó Eu não tinha Né? Aqui o meu break dela É Da Tessara Né? Comprei o meu break É Notebook Bom Né? Um notebook muito bom Que a gente colocou aqui É Air-condicionagem 12 mil BTUs Que ele é Inclusive Ele é silencioso Tem um beré que eu nem sei usar Enfim Mais uns 5 mil reais Então Se fosse analisar Daria pra eu ter comprado Nesse tempo Né? Duas máquinas dessa Né? Com aquilo que ela É Girou pra gente Nesses 10 meses É Quando eu tava fazendo Um vídeo do No Vídeo no Youtube Da TA20 Né? Da gente rodando Adesivo Material Terceirizando Bastante Inclusive O rapaz Com quem eu terceirizava Ele falou Lê Eu acho que você já tem margem Pra você Comprar uma plotter própria Né? Porque como A gente é amigo E tudo mais Ele foi muito sincero Comigo Agradeço demais O Thales Cara Que o Thales Foi um cara assim Que me ajudou E me ajuda até hoje Né? E Ele falou Lê Você já tem Cara Demanda pra comprar Essa plotter exolvente E foi inclusive Isso que Deu o start na gente Eu acho muito legal Cara Assim É Ter pessoas Desse tipo Do nosso lado Sabe É Tanto aqui Do nosso lado Como no grupo De Whatsapp Né? Essa Esse círculo Porque tem muita gente Que acredita mais na gente Do que na gente mesmo Né? Eles tem mais fé na gente Do que a gente tem Na gente Então É Quero agradecer A todos vocês Sabe Que me aconselharam A comprar Me deram esse start Foi Suado Comprar uma máquina Dessa Porque deixei De fazer E comprar Muita coisa Pra poder comprar ela Né? Então Quem sabe Da história Sabe E quem não sabe Vai ficar aí Né? Mas é isso Então galera É É Foi mais ou menos isso Ela se pagou E se repagou Né? Eu acho que Eu creio que até Tipo assim Se eu chegar Dezembro Daria pra comprar Três máquinas Dessa Como comentaram Comigo no YouTube Não sei quem comentou Não vou lembrar agora Mas eu lembro Que o cara falou assim Lê Eu tenho certeza Cara Se você comprar Se você comprar A máquina Você vai comprar Três delas Velho Num ano E eu falei Mano Você tá louco Velho Não dá não Ele falou Dá sim Então Praticamente Deu pra comprar Duas máquinas Dessa Ainda sobrou Aí Um cinco Um cinco Não Sobrou aí Dez mil reais Porque deu Oitenta No total Assim Nessa especulação Aqui que a gente Tá fazendo Eu creio que o número É muito maior Mas eu não vou jogar Não vou falar Porque senão A galera de publicação Que é uma galera Assim Sabe Que se acha demais Chata pra caramba Vai encher meu saco Como já encheram Né Tava até no grupo Lá de um amigo nosso E a galera Cai em cima de mim Eu saí do grupo E foi a melhor coisa Que eu fiz Saí no meio desse ciclo Da galera Que não acredita na gente Então É Obrigado mais uma vez A quem tem fé E acredita No nosso trabalho Acredita no nosso conteúdo É Confia na gente E tem mais fé na gente Do que na gente mesmo Obrigado a todos vocês E é recíproco Porque eu tenho certeza Galera Que Se vocês tiverem demanda Pra isso Se vocês tiverem Focado nisso Vai dar muito certo Tá pessoal Pra todos vocês A todos vocês Que desejam Alcançar Essa direção Onde eu mesmo Onde eu também Fui pra essa direção Eu creio que vai dar certo Para cada um de vocês Cara Porque se deu pra mim Que eu sou um idiota Burrão Sabe Eu e a Natália A gente nunca tinha Trabalhado com uma máquina dessa E graças a Deus Graças a indicação da galera Graças ao direcionamento Orientação da galera Tem dado certo Todos os dias Cara E ó Muito obrigado Beleza? Bom é isso pessoal Deixa nos comentários O que vocês acharam Vamos com tudo Bom pra cima Eu aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Muito obrigado Valeu Falou Tchau